Boa tarde a todos. Continuamos com a segunda sessão do Fórum Público de Políticas. Vamos tratar agora a proposta LAC 20.23.5, versão 1. Eliminação de rua em caso de recursos recuperados. Convidamos Santiago Ágil para vir por aqui para apresentar sua proposta. Obrigada, Sérgio. Boa tarde. Vou apresentar a proposta LAC 20.23.5, versão 1. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. O nome da proposta é a eliminação do ROA no caso de recursos recuperados. O resumo é que, quando um recurso é recuperado, há um processo que deve se levar adiante para garantir que se elimine a titularidade sobre o recurso no banco de dados do LARNIC, os ROAS associados e os respectivos registros IRR. A justificativa é que, no manual de políticas, na sessão 7, são determinados os detalhes do processo de revogação dos recursos, como, por exemplo, o que fazer com a titularidade do registro e os recursos recuperados e, sobre eles, eliminá-los do banco de dados do LARNIC. Mas não se fala nada sobre os ROAS. E, no caso dos ROAS criados, nem dos registros IRR, se forem, se tiverem sido acrescentados. Os ROAS podem ser criados ou não, os registros IRR também, mas o que é desejável é que sejam criados e que existam nos repositórios. O texto atual está no ponto 7.1, que é o processo de revogação de recursos. E a alteração proposta aqui é acrescentar, além de eliminar os registros de titularidade, e serão revogados os ROAS dos recursos recuperados e suas subalocações, se existissem, e os registros respectivos associados no IRR. Bom, é isso tudo. Muito obrigado, Santiago. Essa proposta ainda não tem análise de impacto, então vamos iniciar o tempo de discussão. Convidamos vocês a compartilhar suas dúvidas, opiniões e comentários. Queremos lembrá-los de que temos dois microfones no corredor do meio da sala, e se você estiver no Zoom, pode usar o botão do Q&A ou perguntas e respostas, ou pode levantar a mão. Bom, cada pergunta tem dois minutos para ser colocada e dois minutos para ser respondida. Por gentileza, respeitem os tempos. Lembramos vocês que temos tradução simultânea e pedimos que falem de forma pausada e na sua língua materna, falem seu nome, organização a qual pertencem, e se manifestem se são a favor ou contra da proposta, e que se for contra, que expliquem o motivo. Iniciamos o período de discussão, temos uma pergunta no microfone, Jorge com a palavra. Agora sim, eu sou Jorge Palet, talvez seria bom que o slide pudesse ficar na tela para entender melhor o que eu ia referir. Podemos pedir sim que seja colocada novamente. Para começar, eu queria falar que eu concordo com o espírito da proposta, mas eu acho que poderíamos melhorar bastante o texto, porque acho que em vez de referir apenas os ROAS, falemos de qualquer outra coisa que também agora não pensamos, e que estão ligadas à recuperação de recursos e que possivelmente o LACNIC já esteja fazendo isso, eu acho que eles devem estar fazendo isso de retirar as ruas, mas pode ter muita outra coisa que a gente está esquecendo ou que a gente não conhece por causa da forma de operação do LACNIC. Então, se você for para a mudança que você propõe, eu proporia no slide da alteração, eu colocaria onde você fala sobre esses recursos no banco de dados do LACNIC e serão revogados, eu falaria do LACNIC e outros elementos, registros e serviços ligados a esse recurso ou esses recursos, como por exemplo, ruas, IRRs, etc. Então, assim faríamos numa única vez, poderíamos estar esquecendo coisas que não conhecemos, estão ligadas à recuperação de recursos, e possivelmente o LACNIC e possivelmente o LACNIC já está fazendo, mas então ficaria mais aberto, mais claro. Obrigado. Obrigado, Jorge. Você tem algum comentário para Jorge? De fato, a proposta visa especificamente aos ROAS e os IRRs, que são os serviços de informações oferecidos pelo LACNIC sobre roteamento. Então, a proposta especificamente está focada nisso. Vamos dizer, o staff hoje faz isso, vai mantendo os dois sistemas de informações compatíveis. Então, faz falta esta proposta para que fique explícito e que abranja que o LACNIC faça essas operações. Obrigada. A próxima pergunta, nome e organização. Eu sou o Robert Story, do Instituto de Ciências da Informação. Eu só queria voltar a falar o que falei no mailing list. Eu sou a favor dessa mudança. Eu tenho a mesma sugestão que eu fiz na lista no item C do 7.1. Tem um outro passo, onde tem as delegações reversas que são removidas. Então, eu acho que se a gente remove uma funcionalidade para chamar a atenção de onde estão alocados os recursos, revogando os ROAS nesse passo, no passo C e não no D, é possível que seja o melhor lugar para chamar a atenção do que colocando no D. Responda? Sim. Sim. Para esclarecer, no ponto 7.1 tem três letras. Neste caso, eu só estou focado no D, quando já passaram três meses da publicação desses recursos e não foram reclamados, porque era para quem estavam alocados. Então, nesta política, nesta política, esta letra é o final do processo de revogação. Então, o passo C é feito dois meses depois de não ter uma resposta da organização. Então, eu acho que eu não entendo por que é feito dois meses depois e este aqui é feito três meses depois. Se tem um passo de dois meses, para mim mudar a delegação, é como para perceber que tem uma coisa que está acontecendo e revogar o ROAS vai fazer a mesma coisa, só que de uma forma muito mais sólida. Então, vamos perceber isso antes de que pare de funcionar a delegação reversa. Então, a ideia de ter essa resposta dois meses depois de atingir esse passo, quando tudo vai ser removido do banco de dados, não entendo. Sim, certo. Eu entendo a proposta, mas especificamente, esses dois meses do artigo C é anterior a isso e é um prazo diferente que, para quem tem os recursos atribuídos, possa voltar a entrar em contato com o LACNIC. O primeiro passo é tirar a delegação do DNS das áreas reversas. São diferentes passos até esse final, onde nesses registros é removida a titularidade. Um esclarecimento, Santiago. Eu sou Alfredo, do staff do LACNIC. De fato, os dois meses, o que a gente apaga são as configurações das organizações que não conseguimos contratar ao longo do processo de revogação. Quando são três meses e conclui o processo e são revogados os recursos, aí apagamos tudo. Esses dois meses são uma etapa prévia só para as organizações que não conseguimos contratar para chamar-lhes a atenção. Obrigado. Entendo o espírito da proposta, é positivo, compartilho do espírito da proposta. No entanto, eu não estou conseguindo ver um efeito prático pelo simples fato de que, quando se revogam os recursos alocados a uma organização, automaticamente se revoga tudo o que depende daquela organização. Então, se haviam ruas assinadas por uma organização que tinha titularidade para fazer, a partir do momento que ela perde a titularidade, aquele ruo emitido por ela já não é mais válido. Isso é automático. Isso vai ser feito de qualquer forma. Acredito que não causa também nenhum problema de se dizer isso no manual, como parecido com a minha outra proposta, mas também não vejo muito... O que talvez seria mais interessante, e também vejo bem pouco efeito prático, é colocar antes do período de revogação, assim como é feito com os DNS reversos. Colocar a remoção dos ruas, mas o efeito prático vai ser bem baixo. E o outro ponto importante, que eu citei na lista, mas repito aqui para os presentes, eu entendo que a base IRR de LACNIC não é regida por políticas desenvolvidas neste fórum de políticas. A base IRR, as regras, são definidas pelo staff de LACNIC. Então, uma proposta não pode determinar o que deve ser feito na base de dados IRR, como se nós estivéssemos definindo de uma outra base de dados terceira. A única característica é que ela é gerida pelo LACNIC, mas é somente o staff que pode definir as regras. Então, nesse contexto, eu não posso ser favorável, mas, como eu disse, eu compartilho o bom espírito da proposta. Deixar explícito uma coisa que se faz automaticamente em alguns casos não quer dizer que tenha que se fazer explicitamente. O que se faz não explicitamente tem que se fazer explicitamente. Franco, tem alguma coisa no Zoom? Alguma pergunta? Mais perguntas, comentários, dúvidas? Então, vamos medir a temperatura da sala. Obrigado, Santiago, por sua proposta. Quero lembrá-los novamente que a ferramenta do Zoom que aparece não é uma votação, é uma sondagem da temperatura da sala. Vamos pedir ao staff do LACNIC seu apoio para a contagem. Reiteramos que o consenso é avaliado com base nos comentários no fórum e na lista, o que referiram aqui no microfone. E, de forma alguma, isso é considerado um processo de votação. Então, as pessoas em favor da proposta poderiam, por gentileza, levantar a mão e manter a mão levantada alguns minutos. Podem baixar a mão. As pessoas que são contra a proposta, por gentileza, levantem a mão. Alguns minutos. Podem baixar a mão. Abstenções. As pessoas que se abstêm, podem levantar a mão. Agora, podem baixá-la. Obrigada. Bom, a proposta LACNIC 20-23-5 e sua versão 1, eliminação de rua em casos de recursos recuperados, completa as suas oito semanas iniciais de discussão em 15 de outubro de 2023. E vamos comunicar 14 dias depois e, se a proposta atinge o consenso, convidamos vocês a continuarem a discussão na lista de discussão. Vamos passar para a próxima proposta. Agora, vamos para a proposta LACNIC 20-23-6, versão 1. E aí, vamos para a proposta LACNIC.